Show Ritmos Eu queria dizer não, mas eu consigo Eu só me ligar, minha perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta vocês me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Pra cantar comigo o comandante Cheio campeão Fala que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, minha perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar Joga a mão pra cima assim ó Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Alguém vai ligar pra mim aí, balão! Balões da pisadinha, o comandante vem Balões da pisadinha, o comando sucesso Balões da pisadinha, sucesso, balão pro rapaz aqui Sucesso, meu